E o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul também está investigando o vereador Sandro Fantinel por declarações xenófobas aos trabalhadores resgatados nas vinícolas. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul abriu uma investigação contra o vereador Sandro Fantinel por xenofobia contra os trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em vinícolas de São Bento Gonçalves e também por apologia ao trabalho escravo. Em discurso no dia 28 de fevereiro, o vereador disse que empresários do setor de uva e vinho não deveriam contratar nordestinos, referindo-se a eles como gente lá de cima. Ao invés disso, Fantinel sugere que sejam contratados argentinos, que segundo ele seriam mais limpos e mais corretos do que os brasileiros. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Sandro Fantinel é novamente xenófobo ao insultar a cultura nordestina, dizendo que baianos estão acostumados apenas a abater tambor. Os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, ó, deixem de lado, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, pra vocês não se incomodar novamente. O vereador termina a declaração ironizando os direitos trabalhistas. Então vamos abrir o olho ao povo que me assiste, tá? Quando falam em análogo à escravidão. Porque eu conheço bem como é que funciona essa situação. E pra concluir, senhor, senhor presidente, pra concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60. Para o procurador do trabalho, as falas do vereador minimizam indevidamente a extrema gravidade da escravidão contemporânea. Busca culpabilizar as próprias vítimas, tem conteúdo preconceituoso e ainda estimula a discriminação nas relações de trabalho. Olha, Pedro, chega a dar nojo e repulsa a pensar que um ser humano que deveria defender a vida e os direitos humanos, principalmente pelo cargo que ocupa, prefere ter uma visão tão deturpada do sofrimento destes trabalhadores. Inclusive, o vereador já foi, inclusive, expulso do partido após essa polêmica envolvendo essas falas tão nojentas, Pedro. Pois é, Elias, foi expulso, sim, o partido do vereador Sandro Fantiné, o patriota, divulgou uma nota classificando as falas dele, até citando aqui as palavras corretas, como diz respeitosas, inaceitáveis, que ferem os direitos humanos e, por isso, expulsou o vereador do partido nesta quinta-feira, depois dessas falas horríveis desse vereador. Olha, Elias, esse é um tema que me toca muito porque, para o nosso espectador entender, eu morei em fazendas rurais, na zona rural, até os meus 13 anos de idade. E eu via de muito perto como é que grandes fazendeiros buscavam trabalhadores, especialmente nas regiões norte e nordeste, para trazer para fazendas de café, de vários tipos de produção, porque eram mãos de obra muito baratas. Essas pessoas exploram da miséria de algumas regiões para pagar salários muito pequenos, às vezes nem pagar direito. E, como nós vimos nessa investigação que foi conduzida, esses trabalhadores eram sujeitos a todo tipo de extorsão, a trabalhos forçados, a muitas horas de trabalho, com poucas condições, condições precárias. E é por isso que esse caso teve tantos desdobramentos. Em resposta à fala desse vereador, eu digo que sim, o povo baiano é um povo festeiro, um povo do carnaval, que bate tambor, que tem belas praias. Mas o povo baiano também é o povo da conjuração baiana do século XVIII, que lutou muito para abolir a escravidão, para libertar as pessoas que eram escravizadas no estado da Bahia. Esse povo baiano é um povo que não se cala perante injustiças, e até por isso que nós tivemos a denúncia desse caso horrível nas vinícolas, quando três trabalhadores, na última quarta-feira, conseguiram fugir, procuraram a polícia civil e disseram à polícia, Elias, que estavam sendo extorquidos, que estavam sendo, inclusive, torturados com choques elétricos, com gás de pimenta, e forçados a condições de trabalho degradantes. É preciso falar também, Elias, sobre os motivos que levam pessoas a trabalhar em situações como essas. Eu conduzi, em 2020, uma reportagem especial sobre o trabalho escravo no Brasil e os receios que nós tínhamos naquela época do crescimento do trabalho escravo no Brasil, análogo à escravidão, devido às questões sociais. As pessoas se sujeitam a trabalhos como esses porque não têm o que colocar de comida na mesa. Essas pessoas se sujeitam, quando estão em situações miseráveis, a trabalhos miseráveis também, tentando levar comida para a mesa dos seus filhos, das suas esposas, dos seus maridos, e é por isso que nós tivemos, sim, um crescimento de trabalhos como esse durante a pandemia e estamos vendo agora essa divulgação de casos com as fiscalizações encontrando trabalhadores nessas situações. Para a gente entender o trabalho escravo moderno, é preciso consultar a Constituição. A nossa Constituição brasileira, ela define, basicamente, o trabalho escravo em quatro tópicos essenciais. Condições degradantes, aquelas pessoas que não têm onde dormir, onde ir ao banheiro, que trabalham durante muitas horas também. E aí entra o segundo tópico, que é de jornada exaustiva. Muitas vezes essas pessoas trabalham 12, 10, 15 horas seguidas em trabalhos exaustivos. Temos também um terceiro tópico, que é de trabalho forçado. Então, pessoas que trabalham sobre violência, sobre ameaças, e também aquelas que trabalham por servidão, por dívida. De acordo com dados da OIT, Elias, a Organização Internacional do Trabalho, só em 2021, 49 milhões e 600 mil pessoas em todo o planeta estavam em situações análogas à escravidão. São muitas pessoas, mas muitas mesmo. Isso só que nós temos conhecimento desses estudos que são feitos. No Brasil, entre 1995 e 2022, o ano passado, desde esse período, então, que a lei contra trabalho escravo vem sendo executada com fiscalizações, ações como a que a gente viu no Rio Grande do Sul, mais de 58 mil pessoas foram resgatadas. E olha, nós temos pouquíssimos fiscais no Brasil. São cerca de 2 mil fiscais para o país inteiro. Alguns órgãos estimam que são necessários mais de 8 mil fiscais para fazer esse trabalho. A gente sabe que esses trabalhadores, infelizmente, vivem em condições como essas, falta fiscalização, e infelizmente é uma situação que precisa de mais investimento para ser combatida. Então, o nosso vereador aí do Rio Grande do Sul, que deu declarações tão tristes, a gente destaca que o trabalho escravo precisa ser combatido, que ele não é fruto, como ele acredita, de preguiça, na verdade, de exploração e de situações criminosas que precisam ser penalizadas. Esperamos que essas empresas envolvidas tenham uma postura diferente daqui para frente e que as penalidades sejam aplicadas também, né, Lias, para evitar ações como essas. Eu volto com você. Pois é, Pedro, e mais uma vez eu reforço, como é triste ver alguém que deveria estar defendendo os direitos humanos. Ontem, se você não acompanhou, que está me assistindo agora o Diverso em Rede, nós explicamos o que significam os direitos humanos, a importância desses direitos para a humanidade. E, olha, é triste perceber que falas como essa do vereador são espalhadas pelas redes sociais, são ditas por pessoas que deveriam, inclusive, proteger a todos nós de tipos de irregularidades como este. Isso não é falta... é uma falta de educação, mas eu quero que vocês que nos acompanham entendam que não é uma educação da escola, é uma educação da vida. A educação da vida é aquela que ensina a ter respeito pelo próximo, a ter compaixão por aqueles que sofrem e, principalmente, a ter também ética. Ética no que se faz. E, sem dúvida alguma, faltou ética, faltou decoro e faltou humanidade por parte de um vereador que teve falas tão absurdas quanto estas. Pedro, obrigado pelas informações.